Gente, agora um momento especial. Olha que delícia essa mesa de café preparada com muito carinho e com os produtos da padaria napolitana. Olha, gente, que delícia! A padaria napolitana agora tem buffet café a partir das 6h30 da manhã até as 10h. Gente, tem suco, tapioca, batata doce e muito mais. Aí você aproveita, toma o seu café da manhã e depois vai fazer suas atividades físicas. Olha que bacana! E claro que para acompanhar essas delícias tem também o café, café especial Barão de Itaperuna que há mais de 40 anos vem produzindo café de qualidade. E eu, gente, olha, já acabei de passar um cafezinho aqui. Que delícia, gente, um cafezinho na fazenda. Ai, gente, é tudo de bom!